Oi galerinha, começando mais um vídeo aqui pro canal, o primeiro arrume-se comigo para o aniversário do meu amigo Até que bom né? Então gente, é o primeiro arrume-se comigo aqui no canal, então bora que eu tô atrasada Vai ser sozinha a transformação, gente, ela tá aguentando mais, mas cresceu muito, eu ia lá gravar alguma coisa lá Quando eu olhava essa transformação, eu já lembrava, hum, sério forte, tá bem na cara, não tem como nem... É agora, meu filho, quem trabalha nos horários com almocer, fala os caras, como que vai fazer? A gente não vai poder atender, vocês vão sair de serviço de sete horas Ah... É tudo Tchau Se inscreva no canal 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 E aí 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 E agora é assim E aí Você vai Você vai deixar pra mim E aí E aí